Oi meu povo, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ter um formato um pouquinho diferente, vai ser assim um estilo de um vlogzinho. Depois me digam se vocês gostaram desse estilo de vídeo. E hoje o que eu vim fazer com vocês? Me dar um jeito nessa cara, nesse cabelo, tirar o bigode, fazer tudo. Um espadeio em casa, aqui bem amiga pra amiga, dividindo tudo com vocês, mostrando o que eu gosto de fazer, testando linha nova de cabelo de um parceiro que chegou aqui em casa pra depois a gente ver se é bom ou se não é. E é isso, então já vai deixando o seu like aqui no vídeo, se inscrevendo aqui no canal pra não perder mais nada. E vamos lá conferir todas essas dicas de um espadeio bem legal, aquele dia pra você tirar pra você, pra se cuidar bastante, tá bom? Vamos lá! A linha que eu vou usar é essa aqui da Probelly, Probelly Force Ultra. Eu recebi deles e tô muito, muito curiosa pra testar. É uma linha indicada pra depois de processos químicos. E eu fiz a minha progressiva tem três dias, então eu acho que vai casar perfeitamente. Então eu vou usar ela e conto pra vocês também. Agora a gente vai preparar a nossa máscara facial. Vamos fazer uma escolhação com borra de café. Eu pedi minha mãe pra guardar a borra do café. E a gente vai usar duas colheres de sopa da borra do café e quatro colheres de sopa de leite. Eu peguei essa receita na internet. Eu coloquei um pouquinho mais de café aqui, pra poder ficar um pouquinho mais grossinho, tá vendo? Aí você vai medindo aí de acordo com o que você precisa. E pode ser também porque eu usei leite desnatado e ele é mais rápido. Então agora vamos aplicar isso aqui na cara e esfoliar tudo. Então agora que a gente já tem a nossa máscarazinha de café, eu vou passá-la por todo o meu rosto. Porque o que eu quero esfoliar mesmo é o rosto. Eu tive uma espinha aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, tem uma marquinha ainda. Então eu quero deixar a pele do meu rosto bem lisinha. Então vamos lá, né? E agora é só ir passando em movimentos circulares, de baixo pra cima, sempre em movimentos circulares e esfoliando, esfoliando, esfoliando. Até você já que tá bom. Mas não bota a mão muito pesada, porque querendo ou não o café é um grãozinho, então ele pode arranhar, tá bom? Gente, vocês não tão entendendo. A minha pele tá muito, muito, muito lisinha. Eu nunca senti minha pele desse jeito. Eu queria que desse pra vocês verem melhor. Ficou vermelhinho aqui, mas eu tenho essa área aqui do meu rosto mais vermelha mesmo. Mas a minha pele ficou muito, muito macia. Com certeza eu vou fazer essa esfoliação outras vezes. É a primeira vez que eu tô fazendo e vim aqui logo dividir com vocês, porque eu sou muito legal. Então deixa o seu like aí no vídeo pra mim, hein? Minha maior dica pro banho é, coloca uma música que você gosta muito, pega a linha de cabelo que você quer usar, usa a linha completa pra ter um resultado melhor e se joga. Aproveita esse momento e relaxa. Vamos lá. Voltei, já de cabelo lavado. E agora, enquanto o cabelo seca, eu vou tirar o bigode, porque tá bem grande, ó. Então eu vou passar um pouquinho desse hidratante que é próprio pro rosto e eu tiro com essas laminaizinhas aqui, ó. É, eu não gosto de secar o cabelo com um secador assim, do zero, sabe? Tipo, ele acabou de ser lavado. Não gosto. Gosto de deixar ele secar um pouco naturalmente e depois finalizar com o secador. Então daqui a pouco eu volto, mostro pra vocês um outro produtinho da linha que é próprio pra usar com o secador, pra gente ver o resultado final. Mas a princípio eu gostei bastante. Meu cabelo ficou muito soltinho. O cheirinho é maravilhoso. E é isso. Até daqui a pouco, então. Olha, gente, meu cabelo... Eu já tô arrumada porque eu vou ao médico. Mas o meu cabelo tá quase seco aqui atrás, que ainda tá bem úmido. Mas olha só, vocês já conseguem ver o brilho e como que ele tá soltinho. Agora eu vou acabar de secar com o secador. Então eu vou aplicar esse Nutritive Repair, que é um protetor térmico daquela linha também da Probelly. E ele tem uma barreira anti-umidade, termoativado com queratina, óleo de argã e pracaxi. Então eu vou aplicar ele aqui no meu cabelo. Nossa, é muito cheiroso. E agora eu vou secar e já mostro pra... Opa! E já mostro pra vocês o resultado. Olha como que meu cabelo ficou lindo. Muito, muito brilhoso e muito soltinho. E eu só sequei com o secador. Não passei escova. Eu amei o resultado. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, desse estilo de vídeo mais vlog, mais dia a dia, mais real mesmo. Foi uma rotina manhã, assim, sabe? Eu não tomei café realmente. Eu só fiz as coisas que eu mostrei pra vocês aqui hoje, nesse pequeno spa day. Acabei não fazendo as unhas, porque já estavam feitas. E a sobrancelha, porque eu não gosto de mexer na minha sobrancelha em casa. Mas esfoliamos o rosto, fizemos o cabelo. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Comenta aqui pra mim se você quer mais vídeos assim, mais vlogs do meu dia a dia, tá bom? Tchau!